Assim povo, tem hora que chove né, uma chovinha boa né, tem hora que passa, faz aquele, vem aquele solzinho né, não é aquele solzão, mas aquele solzinho, mas é assim, dá um sereninho, faz um solzinho né, e assim é o tempo né, um dia após o outro né, chove, faz sol, chove, faz sol, faz sol, chove. Quando tá quente, qualquer hora pode chover né, e quando tá frio, chove mais rápido né, ó, mas é assim ó, é isso aí ó, tava quente umas horas, quente mesmo, e agora ó, mudou né, choveu muito, 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 passou, deu um sereninho de novo, e assim né, vai e volta, vai e volta, inverno é assim, chove assim, então é que aparece, então é que se esconde, então é que aparece, então é que se esconde, mas é assim, é assim mesmo né, inverno é assim né, dividido né, dividido no meio tempo, junto, você me entendeu né, e aí, o que você achou, olha aí ó, acabou demais. E aí Vamos lá.